A gente não faz barulho que meu neném tá dormindo, tá? Aí vocês tão acordando meu neném Vocês deixam meu neném dormir Tá roncando em tudo meu neném, ó O dentinho dele, que bonito, de meu menino Tá roncando em tudo meu neném Deixa ele com cobertorzinho, não deixa ele pelado não, deixa ele com cobertorzinho Cobre ele que tá frio, meu menino Deixa ele bem aconchegante Cobertorzinho pra cheirar, só falta a pepeta do meu menino Comprar uma pepeta pro meu menino Deixa meu menino Ah, vem, tio, tô atrapalhando